emissoras do rádio. Boletim conexão do dia nove de agosto de dois mil e vinte e dois terça-feira dia internacional dos dos povos indígenas. Previsão do tempo por essa terça-feira a quantidade de nuvens aumenta a tarde o que colabora para temperaturas mais baixas a previsão de chuva a tarde a noite com moderada intensidade. Precipitação pluviométrica prevista de cinco milímetros e a máxima em dez. Temperatura máxima de vinte graus a mínima de quinze. Na quarta-feira o dia amanhece com o céu totalmente nublado devido a passagem da frente frio que impede a presença do sol. Porém ao entardecer a nebulosidade se dissipa. As temperaturas tendem a ter uma queda em seus valores devido a entrada de uma massa de ar frio de origem polar. Ocorre chuva moderada ao longo do dia. Precipitação pluviométrica quinze milímetros a vinte. Temperatura máxima de dezenove graus a mínima de doze. São notícias que estão no Conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Auxílio Brasil de seiscentos reais começa a ser pago nesta terça-feira. Caminhoneiros recebem auxílio com parcela dobrada. Itajubá tem saldo positivo pelo quinto mês consecutivo a ponta Ministério do Trabalho. Auxílio gás começa a ser pago nessa terça-feira às dia nove. Essas e outras notícias estão no Conexão Itajubá ponto com ponto BR. E vamos ao painel de empregos a relação de vagas do Conexão Itajubá que foi atualizada nesse dia cinco de agosto. Anota aí consultor de vendas, costureira, impressor de serigrafia, instalador de sistemas eletrônicos de segurança, mecânico de manutenção de ônibus, motorista de ônibus rodoviário, oficial de manutenção predial, pintura hidráulica, professor de inglês, técnico em eletrônica, tosador. Mais informações trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no link painel de empregos no Conexão Itajubá ponto com ponto BR no site da Prefeitura de Itajubá. E também no nosso link painel de empregos estão as oportunidades de emprego do ecossistema Itajubá Hardtec. Cê pode também buscar mais detalhes no site inovai ponto org ponto BR barra vagas ou no Instagram arroba incite ponto vagas. Recados e informações olha dia quinze acontece a famosa festa da Nossa Senhora da Piedade lá no Santuário da Santa no bairro da Piedade uma das maiores festas religiosas da religião da região lembrando que é feriado municipal na segunda-feira e nós temos aí uma notícia muito importante vamos conversar nesse momento com o diretor da décima sétima região do sistema prisional doutor José Roberto Reis meu amigo José Roberto Reis é um prazer conversar com você bom dia. Bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama é um prazer Otávio novamente estar aqui né conversando com vocês né já antecipo aí minhas excusas né meu pedido de desculpa por não poder estar presente mas a gente utiliza aí da tecnologia pra levar a informação ao ouvinte da Panorama. Pois é meu caro José Roberto e aí que notícias nos trazem-se a você aqui. Então Otávio. Aliás você não a sua voz né. Isso isso. A gente tá trazendo dando publicidade né ao processo seletivo simplificado que foi eh aberto agora a inscrição no dia três de agosto para a a o pleito né do cargo de agente de segurança penitenciário né pra que quem tenha interesse né em laborar aí em trabalhar conosco no sistema prisional nós temos aí esse processo seletivo que eh não é um concurso público né que a gente tem hoje um concurso que está em trâmite já na fase de exame médico indo para a parte de de prova do táxi né de físico mas eh já é um processo seletivo com a duração de um ano prorrogável por mais um ano né pra quem eh tenha interesse aí né utilizar inclusive esse tempo trabalhando conosco pra se preparar pra passar aí num num concurso pra definitivamente né integrar aí o nosso quadro de servidores. Então eh vamos detalhar pra eh gostaria que você colocasse com bastante clareza pra que funções são essas eh são essas esse concurso assim edital. Certo eh esse edital é um processo seletivo simplificado eh pra preencher o cargo de agente de segurança penitenciário. Agente de segurança. Isso a diferença do agente de de segurança penitenciário para o policial penal efetivo hoje eh está mais evidente na questão do porte e uso de armamento. Então eh o agente de segurança penitenciário ele vai fazer o trâmite dentro da unidade prisional né fazer a movimentação de presos vai fazer a parte eh gerencial eh e administrativa da área de segurança eh e não vai poder ocupar os postos armados que seriam as muralhas, as portarias e a realização de escolta externa né que necessita aí nesse caso da utilização do armamento. Certo. Então é pra trabalhar dentro da unidade na movimentação interna e o salário é o mesmo do policial penal efetivo. Né o inicial é de cinco mil e noventa e sete reais e quinze centavos. Cinco mil e noventa e sete e quinze centavos. Agora quando você esse processo seletivo eh qual é o o critério de aprovação? É eh ele a pessoa né que fizer a inscrição nesse processo seletivo ela vai se submeter a três níveis né de prova né a prova objetiva eh a prova de avaliação psicológica né depois de aprovado na na objetiva e por fim a investigação social e para se inscrever o candidato necessita eh do nível de escolaridade de ensino médio então esse processo seletivo ainda não é necessário né a pessoa ter o curso superior. Mas é ensino médio completo? Ensino médio completo. Ok. Eu acredito que para os próximos concursos né da polícia penal tendo em vista né a promulgação da lei né nos ratificando aí no artigo cento e quarenta e quatro da constituição né como eh polícia penal eh uma polícia dentro do rol das instituições de segurança pública e também a ratificação né a da promulgação da lei estadual criando a polícia penal no âmbito do estado a gente entende que naturalmente eh vai ter uma maior procura né do da pra fazer prova pra instituição então eh a gente imagina também que na no próximo concurso provavelmente já vai ter aí a exigência do curso superior né pra ingresso na carreira de polícia penal. Qual é a faixa etária pra poder pleitear essa vaga? É acima de dezoito anos. Acima e máxima não tem? Não tem máxima e não tem eh algumas limitações que outros concursos possuem né? A questão de altura de peso é simplesmente eh um ensino médio e acima de dezoito anos e aí eu tenho algumas informações aqui relevantes também pra nossa região né? no total de vagas pro estado são três mil e quinhentas e seis. Pra esse compra essa esse esse edital? Isso pra esse processo seletivo eh ela está dividida em masculino e feminino nós temos duas mil novecentas e cinquenta e três vagas masculina e quinhentas e cinquenta e três feminina isso pra estado todo só que essas vagas elas são divididas pelas dezenove regiões né? As rispes que a gente chama que é a região integrada de segurança pública e a nossa região aqui que é a décima sétima rispe a qual eu estou gerenciando como diretor regional ela compreende cinco unidades prisionais né? O presídio de São Lourenço, o presídio de Itajubá, o presídio feminino de Santa Rita do Sapucaí, o presídio de Pouso Alegre e o presídio de Extrema e para a nossa região a gente tem no total cento e setenta e oito vagas, cento e quarenta e nove masculina e vinte e nove feminina. Então pra quem quer realmente eh conhecer e trabalhar conosco é uma excelente oportunidade e também um salário que a gente vê que hoje em dia é difícil né? No mercado de trabalho. Com certeza. Ensino médio já entrar inicialmente ganhando aí mais de cinco mil reais por mês. O Zé Roberto essa eh então são cento e setenta e oito vagas para essa região. Então não é um concurso único pra todo mundo ou seja o indivíduo ele tem que escolher a região que ele quer? Isso eh dessa forma fica mais fácil né Otávio? Sim. Por exemplo eh quando a pessoa faz um concurso estadual ela teme pela convocação pra trabalhar em algum lugar muito distante. Sim. De onde reside. Sim. Nesse caso com a fração né? Né? Das RISPs fica mais fácil de uma pessoa por exemplo que mora aqui na região escolher trabalhar perto de casa. Mas também ela pode optar né? Em fazer a inscrição pra uma região que disponha de mais vagas entendendo que talvez seria mais fácil de entrar. Por exemplo eu cito aqui no no nosso caso no sul de Minas poços de causas que tem quase que o dobro da quantidade de vagas abertas eh do que a nossa região aqui de Pouso Alegre. Tendo em vista a defasagem né? Do do quadro daquela região. Certo. De causas tem trezentos e oitenta e duas vagas abertas. Ok. Agora o indivíduo daqui ele mora aqui ele pode pleitear uma vaga lá? Sim. Ele pode escolher a região? Não quero ficar em posto, quero me mudar pra lá. Isso na na hora da inscrição ele vai indicar né? Qual a RISP qual que é a região que ele pretende pleitear essa vaga. Então se ele mora em Itajubá e quer prestar na região de Poços de Caldas ele vai indicar no caso a décimo oitava RISP que é a região de lá. E aí ele pode ser contemplado com uma vaga dentro das unidades que são compreendidas naquela região. O o o Zé Roberto então eh vamos aí o detalhe final. Como as pessoas fazem pra se inscrever? Certo eh eu tenho aqui a inscrição ela iniciou no dia oito de agosto e ela vai até o dia vinte e cinco de agosto né? E a o candidato tem que pagar uma taxa de quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos. Eh deixa eu só achar o o o a banca né? Foi a fundação Getúlio Vargas. Então o candidato eh ele poderá obter informações referentes a esse processo seletivo eh por meio do telefone que eu vou passar agora ou do e-mail também que eu vou passar né? Eh o edital ele está também no site da segurança. Então vamos lá. Inicialmente o telefone para dúvidas referente dúvidas ou informações referente ao processo seletivo. É o zero oitocentos dois oito três quarenta e seis vinte e oito. Zero oitocentos dois oito três? Dois oito três quarenta e vinte e oito. Isso ou pelo e-mail também. O e-mail da Fundação Getúlio Vargas é pss que são iniciais de processo seletivo simplificado repetindo pss ponto sejusp vinte e dois arroba fgv que são as iniciais fundação Getúlio Vargas ponto BR. Então vou falar só o e-mail agora sem a tradução. Pss ponto sejusp vinte e dois arroba fgv ponto BR. O o o o Zé Roberto repete por gentileza o telefone é zero oitocentos dois oito três quarenta e seis vinte e oito. Dois oito três quarenta e seis vinte e oito. Isso. Então tá ok. Ah outra coisa não tem um 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 site onde as pessoas podem buscar também essas informações o Zé Roberto? Tem sim tem o site da da segurança né? Que é? www.seguranca né? Que é o segurança sem o cedilha ponto mg ponto gov ponto BR. Lá vai ter a informação do processo seletivo né? E agora eu vou passar aqui também o site pra que seja feita a inscrição né? Do processo seletivo. Ah. Que é da Fundação Getúlio Vargas. Ah. Só identificar ele aqui. Eu tô com o edital aberto porque são muitas informações e eu acho que é muito importante quanto mais informações a gente passar né? A gente esclarece mais dúvidas e mais gente vai vai poder ter o interesse aí em participar. Claro. Então aqui. É. Só um minutinho. É. Otávio. E aí é só retomando aí era pra eu estar aí com você hoje né? Não não pude estar presente mas a gente faz eh aqui pra trazer a informação correta e deixar o ouvinte da rádio Panorama sempre atualizado a gente cria alternativas né meu amigo? Então tivemos aí esse contratempo mas não podemos deixar a sua os seus ouvintes aí sem a informação precisa. Mas achou o site Zé Roberto? Tô procurando, tô falando um pouco aqui pra eu achar entendeu? Bom, tem o site segurança ponto MG ponto GOV ponto BR que já deve dar essas informações né? Ah sim, no site tem tem o direcionamento inclusive. Então pronto. O edital. Tá morta a galinha. Seguranca ponto MG ponto GOV ponto BR. Tá joia aí. Eu achei que agora. Fala. Para sua inscrição o interessado deverá acessar via internet o endereço eletrônico. Que é? conhecimento. Pô. Ponto FGV ponto BR barra concursos barra PSS ponto CJUSP vinte e dois. PSS? PSS são P de pato ou 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 B de bola? P de pato né? Iniciais de processo seletivo simplificado. Depois do PSS tem o que? Ponto CJUSP vinte e dois. Olha eu acho que a parte mais difícil desse processo seletivo é exatamente acessar tudo isso que cê falou. É justamente por isso que eu tava enrolando. Olha pra olha meu amigo meu amigo internauta meu amigo ouvinte olha pra você ganhar esses cinco pau aí e pouco. Tu vai ter que rebolar e passar nesse labirinto aqui que o Zé Roberto tava nos passando. É. Conhecimento ponto FGV ponto BR barra concursos ponto PSS ponto CJUSP ó e não adianta me ligar depois que o Zé Roberto desligar porque eu não vou passar isso aqui tudo não porque eu vou guardar essa informação pra mim. E aqui e o outro site é Seguranca que é segurança sem o cedilha ponto MG ponto GOV ponto BR. Acertei tudo Zé? Acertou. Já dei o primeiro passo pra passar nesse concurso. E só um esclarecimento. Pois não. Esse conhecimento todo esse esse atalho né é o link por isso que ele tá meio difícil assim. Sim. Aí no edital se você clicar no link ele te remete já no local correto. Então se você tiver dúvida ou não entendeu né toda essa gama de de informação que a gente passou aqui do site é só entrar no próprio site da Fundação Getúlio Vargas e pesquisar lá. Processo seletivo simplificado CJUSP que ele vai te mostrar também aonde que faz a inscrição. Eh a dessa maneira que tá um pouco difícil porque é um link que a gente clica e já sai na parte da inscrição. Bom tem também o o zero oitocentos que você colocou zero oitocentos dois oito três quatro meia dois oito não é isso? Isso mesmo. E a partir daí ó também não liga pra mim depois o pessoal aí que tá na audiência pra saber se porque eu já guardei isso aqui pra mim. Eu vou só falar mais uma vez zero oitocentos dois oito três quatro meia dois oito. Zé Roberto então foi eh um prazer eh tá falando contigo mesmo por telefone e obrigado aí pelas informações super importantes eh nós vamos colocar o edital que você mandou no anexo pra gente aqui pra panorama vou colocar na 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 matéria que vai sair no Conexão Itajubá eh hoje à tarde tá combinado? Tá combinado. Aí tá tudo se escrito. Beleza? E você continua me devendo essa visita hein? Não vou pagar um mais rápido que você imagina você vai ver. Tá legal. Eu que te agradeço aí pela oportunidade é sempre um prazer né? Estar conversando com você e poder né? Levar pra comunidade pros ouvintes da panorama né? O máximo de informação possível né? Principalmente da nossa atividade que está dentro aí do do princípio da administração pública que é né? A publicidade das dos atos né? Na na instituição. Então sempre voltar a a disposição aí da rádio panorama pra que a gente sempre possa manter a comunidade bem informada. Obrigado Zé Roberto. Olha aqui meu caro diretor eh estão perguntando aqui no WhatsApp eh do do conexão você pode participar também aí né? Trinta e cinco nove oito oito zero um zero dois quatro três. Estão perguntando eh temporário de quanto tempo? Tá esse processo seletivo ele é um ano. Um ano. Um ano. De um ano prorrogável por mais um. Normalmente tá. Se a pessoa tiver eh realizando o serviço certinho ela fica os dois anos normalmente. E a outra questão que o que o internauta faz é a seguinte eh uma vez aprovado em quanto tempo é chamado? Olha o cronograma do edital tá eh mostrando todas as etapas aqui e pelo cronograma em fevereiro de vinte e três já vai estar apto a a estar trabalhando conosco. Maravilha. Meu caro do meu caro doutor José Roberto Reis foi um grande prazer. Ô meu amigo o prazer é todo meu um abraço e logo logo estarei aí presencialmente pra gente conversar um pouco mais sobre o sistema prisional. Valeu esse é o diretor da décima sétima região do sistema prisional que inclui a Itajubá o José Roberto Reis, doutor José Roberto Reis participando aqui no nosso programa eh anunciando esse edital nas ondas da panorama aliás esse foi o boletim conexão do nosso dia nove de agosto de dois mil e vinte e dois terça-feira e aí e aí e aí